Aí pessoal da P15, estão desmanchando a estrutura todinha de confeta, desmanchando todinha para fazer de novo, quebrando cada bloco danado, está sendo tudo quebrado, toda a estrutura da área central onde os âmbitos passam, todo o concreto está sendo desmanchado, vamos fazer tudo de novo. Reforma total aqui na P15, parece que é daqui até Igaraçu, não sei quantos quilômetros, parece que é bem os 15 quilômetros de reforma na via central dos coletivos, está sendo tudo quebrado, os blocos tudo sendo quebrado, vamos arrastar todinho, deixar tudo zero, vamos começar de novo. Estamos cavando no terreno mais de meio metro, um metro, vai encher com pedra, porque a vibração dos carros aí quebra tudinho, ó. Olho pesado, BRT, aí com o solo embaixo é frágil, vibra, o solo é o solo original, antigo, eles vão tirar tudinho, ó. Coloca pedra, barro, reforça tudinho para fazer de novo, ó. Estão fazendo tudo de novo, quebrando tudo, olha pra aí, cada bloco danado, olha pra aí, ó. Esse material todinho eles vão levar daqui, ó, deixar zero, pra cavar, pra encher, com outro material pra poder fazer, ó. É isso aí, pessoal. Estou aqui esperando o ônibus, mas vocês sabem que idoso sofre, a gente dá a parada, não tem que passar a dieta, ó. A gente dá a parada, desobre, queima a gente, o idoso, né, o pessoal idoso aqui, não tem vez, não. A gente fica aqui sobrando. Fica nessa, pessoal. Fica nessa, pessoal.